E aí pessoal, belezinha? Ô pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para responder algumas perguntas de um dos inscritos que perguntou, na verdade não foi nenhum, foi vários né? Eu fazendo um serviço aqui nessa bancada e alguns inscritos viram esse suporte de furadeira aqui e eles perguntaram, Marcelo, vale a pena comprar um suporte desse? Você usa? Ele funciona muito bem? O que você acha? Você se arrependeu depois que você comprou? Se fosse para você comprar, você compraria agora que você já conhece e sabe como que é? Eu resolvi fazer esse vídeo justamente para isso, para responder para vocês. Eu vou mostrar aqui alguns detalhes desse suporte aqui, que é o seguinte, esse suporte aqui, quando eu ia fazer uma furação, a pressão da mola é bem forte. Então o que acontece? Quando eu ia fazer isso aqui, esse movimento, isso aqui entortava, essa parte aqui entortava, certo? Essa parte aqui entortava, a parte aqui onde fica a broca aqui, ela não ficava no esquadro, no alinhamento, ela ficava torta. Então foi o que eu fiz. Eu tive que fazer um bastante reajuste nela para então eu conseguir deixar essa broca na mesma medida. Pode ser que tenha outras melhor do que essa daqui, tá? Não estou falando que não presta, dá para quebrar um galho, mas que se a pessoa tem condições de comprar uma furadeira de bancada, é melhor comprar uma furadeira de bancada, mesmo que seja daquelas mais baratas. Olha, eu coloquei um calço aqui, coloquei um calcinho aqui para jogar essa parte mais para lá, para ela abrir um pouco. E também coloquei um calço aqui, coloquei um filhetezinho aqui de fita de borda, aqui nessa parte aqui, para poder também conseguir trazer ela para cá assim um pouco assim, para então eu conseguir fazer o alinhamento. Aqui na parte de trás aqui, quando eu ia furar um negócio aqui que eu forçava, essa parte aqui ela levantava um pouco. Essa parte aqui, ó. Aí eu quis cadastrar aqui, ó. Essa cantoneira, eu coloquei essa cantoneirinha aqui, ó, parafusei aqui, ó, na estrutura e parafusei aqui na mesa. Para quando eu forçar, ela não entortar, certo? Agora ela está dando para quebrar um galho. Na verdade, teve uma vez que eu estava furando uma madeira com ela e ela enganchou, tipo a broca chata travou. Na hora que a broca travou, a furadeira, ela veio assim para um lado de uma vez. Aí eu estava com o rosto até um pouco próximo, sabe? Quase pega na minha testa essa parte aqui do cabo da furadeira, certo? Só que eu não uso, tipo, serra-copo, costuma travar muita furadeira. Então, eu não uso ela aqui. Eu só uso para furar ferro, assim, coisas finas, furar madeira. Se for a broca chata muito larga também, eu não arrisco. Porque ela não tem, ela não tem aquela sustentação total. Porque se você pegar um parafuso desse aqui e você apertar demais, essa estrutura aqui, ela não aguenta. Então, ela quebra. Então, eu vou furar a madeira aqui para vocês verem. Deixa eu ligar ela aqui. Então, para fazer pequenos serviços com a broca, até 12 milímetros dá para furar tranquilo. Agora, a broca chata, ela costuma travar. Principalmente, se você usar uma broca aí de uma polegada acima, aí ela costuma travar. Então, pessoal, se eu tivesse condições de comprar uma furadeira de bancada, eu não teria comprado esse suporte aqui. Para me falar a verdade para você. Só que você sabe, quando a gente está começando com a macenaria, então tudo para a gente é válido. A gente vê um negócio, a gente quer facilitar as coisas, porque muitas vezes a gente não tem condições de comprar uma ferramenta adequada, uma boa furadeira de bancada. Aí a gente vai e compra uma dessas daqui. Mas hoje, pelo que eu conheço, eu esperaria mais um pouco e compraria uma furadeira de bancada, certo? Talvez tenha alguns suportes melhores, um pouco mais resistentes, não sei. Então, se vocês do canal aí conhecem ou vocês têm um suporte desse aqui que seja mais resistente, que não entorte, tal, que não corra o perigo da furadeira se mexer, então você pode deixar aí nos comentários. Então, pessoal, essa daqui eu não vou falar para vocês qual que é a marca desse suporte. É, para não comprometer o fabricante, fica uma coisa um pouco chata. Mas se vocês quiserem saber, é só perguntar para mim que eu vou responder a vocês. Porque, na verdade, eu não recomendo essa marca, para falar a verdade. Então, pessoal, se você está chegando no canal agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele joinha lá, aquele like para ajudar o canal e também tem outros vídeos legal aí no canal para vocês assistirem. Valeu, pessoal. Grande abraço.